A planta, ela pode ser colocada no tronquinho também, é uma planta epífita, né? Então ela pode ser plantada no tronquinho, tá? Então, esfagando pra gente poder manter essa umidade que a planta vai precisar, tá? E a gente vai usar um arame, você pode usar aí uma meia fina, você pode usar aí aqueles cordão de nylon, enfim, você tem, existem muitas formas de você poder segurar ela. Eu acho a mais simples o araminho mesmo, aquele que a gente faz uso até pra estaquear, né? Planta na hora de plantar. Então, é super simples você usar isso aqui, porque você passou por ela aqui, é só você apertar, não precisa espremer muito aquela coisa bem apertada, né? E ela tá plantadinha aqui, segura, fixa, né?